Oi gente! No vídeo de hoje eu trago pra vocês uma rotina da manhã especial volta às aulas. No meio da rotina eu dei várias dicas e truques que você pode adaptar de acordo com a sua rotina. São dicas que vão te ajudar a se organizar melhor, a começar um dia melhor, né? Ter uma manhã mais produtiva, porque vocês sabem que a manhã reflete em todo o nosso dia. Se você começa o dia bem, se você tem uma manhã produtiva, as chances do seu dia inteiro ser produtivo são muito maiores. Então eu espero muito que vocês gostem e que vocês se inspirem. Vocês sabem que eu não tô na escola mais, mas se você aí tá, eu acho que você vai se inspirar muito. Ou até mesmo pro seu trabalho, né? Porque muitas das dicas e coisas que eu fiz aqui nessa rotina são coisas que eu faço no dia de trabalho, quando eu vou gravar bastante, então eu já começo amanhã me organizando. Então serve caso você esteja na escola, no trabalho, na faculdade, tá bom? Se você gosta de vídeos de rotina, clica muito aqui no gostei pra eu saber. Se inscreve no canal pra você acompanhar os próximos vídeos, pra pegar as próximas dicas. E me conta aqui nos comentários quais os próximos vídeos que você quer ver aqui no canal, que eu vou ler os comentários de vocês e me inspirar pra produzir os vídeos, tá bom? E antes de começar a nossa rotina, eu preciso contar uma coisa muito legal pra vocês. Chegou aqui em casa uma caixa recheada de materiais escolares da Capricho. Vocês sabem que eu sou apaixonada por material escolar desde o início do blog. Eu sempre compartilhar os meus materiais escolares, assim, da época da escola mesmo. E eu lembro que vocês gostavam bastante. Eu sou fissurada por coisas de papelaria, eu amo. E eu pirei quando chegou aqui esse monte de material da Capricho. Tem muita coisa fofa pra 2019. Eu recebi os cadernos, tem caderno grande, caderno pequeno. Veio um planner em formato de bloco, assim. Então eu posso arrancar essas folhas, colar na parede, pra eu poder me organizar. Posso colocar num caderno, num fichar, enfim. A mochila é linda, além de caber vários materiais aí pra escola ou faculdade. Vai me ajudar muito a guardar meu computador em viagens, coisas assim. Agora que vem a melhor parte. A Capricho tá com uma super promoção. E tão rolando vários prêmios muito bons. E é muito fácil. Quando você comprar os seus materiais escolares da Capricho, você vai e cadastra a nota fiscal no site da promoção. Que eu vou deixar aqui pra vocês. Vou deixar na descrição também. E pronto, você já tá concorrendo a um iPhone 8. Gente, são 5 iPhones, então se cadastrem aí e vamos torcer. Ah, e você tem mais chances de ganhar. Depois que você cadastrar os produtos lá no site, você pode cadastrar o código ANALIDIACH. Eu vou deixar aqui pra vocês. Pra ganhar o número da sorte extra pra concorrer aos prêmios. Então acessem o site e confiram todo o regulamento da promoção. E confiram também toda a coleção de materiais de 2019 da Capricho, que tá linda. Se você aí já tá com seus materiais, posta uma foto com a hashtag VoltaAsAulasCH. Eu também vou postar a minha. Então vamos lá começar já esse ano com tudo. Então tá bom, agora vamos lá pra nossa rotina da manhã. O celular despertou e a primeira dica é não colocar soneca. Gente, já levanta e já desperta de uma vez. Porque se você ficar ali enrolando na cama, você já vai começar o seu dia procrastinando. Caso você tenha muita dificuldade, uma dica é deixar o celular longe de você. Porque ele vai despertar e você vai ter que levantar. Então já vai te dar uma despertada. E assim que você acordar, não pega o celular de uma vez, sabe? Senão já vai ser muita informação ali na sua mente. Então vai abrindo a janela, vai arrumando a sua cama. Porque isso vai te despertar de uma forma bem tranquila. Sem encher a sua mente de informações. Depois, uma coisa que eu faço na minha rotina da manhã é tomar vitamina C com limão. Mas é claro que isso é uma coisa da minha rotina, né? Mas se você quiser tomar uma água com limão ou simplesmente um copo d'água bem cheio, assim, já no início do seu dia, faz muito bem pra saúde. E depois a gente vai ali pra nossa higiene pessoal de todos os dias, né? No banheiro, lavar o rosto. E eu também já aproveito pra fazer a minha rotina de cuidados com a pele. Fui lavando o meu rosto com a Luna Mini 2, com sabonete líquido próprio pro meu rosto, né? Que minha pele é mais oleosa. Então eu gosto muito de ter esse cuidado com a minha pele pela manhã. E já se tornou um hábito mesmo. Depois de lavar bem o rosto, o próximo passo é o protetor solar. Eu uso um que é anti-oleosidade, que já me ajuda também. E é um ponto muito importante que a gente não pode esquecer. Principalmente se você for ficar muito exposta ao sol. Até mesmo se você for ficar em um local fechado, é bom passar. E agora eu vou dar uma dica de revitalização pro cabelo. Mas antes, uma dica boa pro day after é dormir com uma fronha de cetim ou touca de cetim. E fazer esse coque abacaxi. Eu gosto bastante porque evita os nós de fada. E pra revitalização eu deixo meu cabelo ao meio e vou borrifando água. Primeiro em uma metade, depois na outra. Uso um ativador de cachos. Pode ser também um gel ou uma geleia, um creme de pentear. Mas eu sempre vou num ativador de cachos ou num gel. E vou aplicando ali em todo meu cabelo, espalhando bem. E fazendo o dedo liso na parte da frente, na franja. Claro que todos esses passos, todas essas dicas que eu tô mostrando aqui nesse vídeo pra vocês. São meio difíceis de seguir tudo num dia só. Então eu tô passando as dicas pra vocês, pra que vocês se inspirem. E peguem aquelas dicas aí que forem mais favoráveis pra rotina de vocês. Eu vou deixar o cabelo secando naturalmente. Enquanto isso eu vou fazer o meu café da manhã. Uma dica é você comer proteínas pela manhã. Eu tô fazendo um ovo mexido. Coisinha bem prática. Bem rápida também. Porque quando eu como ovos pela manhã, eu me sinto forte e disposta a manhã inteira. Então faça aquele café da manhã com proteínas. Que você sabe que vai te sustentar ali pela manhã. Uma dica de refeição é a crepioca. Tem um vídeo aqui no canal em que eu mostrei pra vocês como que eu faço a minha crepioca. E fica aí uma dica pra vocês também. Aproveito pra tomar um café também, que eu amo. E no final do vídeo eu vou dar uma outra dica de refeição bem prática também. Pra aqueles dias bem corridos. E agora é a hora do look. A dica é você escolher um look bem confortável. Eu amo calça assim, uma camiseta, tênis e uma camisa jeans amarrada ali na cintura. Só pra dar um charme. Caso faça um friozinho de manhã. Aqui não tá frio, mas é só pra dar aquela inspiração mesmo. Uma dica é você escolher o seu look no dia anterior e já deixar tudo separadinho. Pra no dia seguinte você vestir aquela roupa assim, como num passe de mágica. Pra não ter que ficar pensando demais e perder tempo escolhendo o look. Ana, eu sei que você já fez um vídeo de maquiagem aqui pro canal, mas eu queria uma make bem básica mesmo. Vamos lá. Essa make que eu tô fazendo aqui é só aquela make pra dar uma acordada assim, pra tirar a cara de sono. Eu fui aplicando um corretivo bem de leve ali nas olheiras, em algumas outras regiões do meu rosto. Vim com pó pra selar tudo isso, já que a minha pele é mais oleosa, eu sempre gosto de selar com pó. Depois eu vim passando um batom, que é um gloss vermelhinho, só pra dar uma corzinha na boca. E penteei a sobrancelha. Gente, só isso, mais nada. Mas já deu aquela acordada, né? E como a gente revitalizou o cabelo e deixou secando naturalmente, ele deu uma encolhida e algumas partes também não estavam completamente secas. Então eu vim com um secador, mas esse é um passo que fica a seu critério também. Se você quiser dicas de penteados, aguardem que em breve teremos aqui no canal. Uma outra dica muito valiosa é você arrumar a sua bolsa, a sua mochila no dia anterior também. Então já coloca ali os cadernos, os livros do dia seguinte e deixa tudo certinho. Porque no dia seguinte você só pega a sua mochila e pronto e não tem aquele perigo de esquecer alguma coisa. Outra dica também é antes de sair de casa, você passar o olho ali nas suas tarefas do dia. Quais as coisas que você tem que fazer. Se tiver algum trabalho pra entregar, você já pega pra não esquecer de nada. Agora se você tá num dia muito corrido mesmo e não vai ter tempo de tomar café em casa, você pode fazer esse suco detox rapidinho. Eu coloquei um copo d'água, gelo, limão, couve, uma fatia de melão e gengibre. Depois é só bater tudo isso. Colocar num copo com tampa que fique fácil de você levar pro caminho. E pronto, você vai tomando o seu suco detox que é super saudável, vai te dar muita energia e também vai poupar o seu tempo. É bom fazer esse suco na hora pros ingredientes e pros nutrientes ficarem bem fresquinhos. Mas se você tiver realmente muito corrida, você pode fazer na noite anterior e levar pra escola, pro trabalho no dia seguinte. E pronto, partiu! Espero muito que vocês tenham gostado dessa rotina, que vocês tenham se inspirado e pegado algumas dicas. Me conta aqui nos comentários como que é a sua rotina, qual dessas coisas que eu falei aqui que você quer incluir nela. E conta aqui pra gente também alguma dica valiosa e que ajuda a deixar o seu dia produtivo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!